Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como vocês devem estar ouvindo, ainda estou meio baqueado, meio entupido, então vamos fazer um Compom da Tese consideravelmente rápido aqui. De qualquer forma, como sempre que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, minha forma de investir, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro ou indicação de voto em qualquer candidato ou coisa do gênero. Está partindo para as informações, lembrando as notícias que tem algum vínculo ali aqui embaixo, a Alemanha vai estender a vida útil de duas usinas nucleares, algo que a gente acompanha eventualmente, a transição energética aqui incluindo justamente a extensão de usinas nucleares, a França também fez um movimento parecido que a gente citou há pouco tempo atrás, então dá mais um indicativo aí de para onde estamos indo o que tange a energia nuclear nessa transição e na participação da matriz energética, a Rússia deixando de emitir passaporte para conter fuga de reservista, diga-se de passagem, a gente tem um podcast no final com a história de uma dessas pessoas que acabou fugindo da Rússia para o Turcomenistão, se não me engano, de qualquer forma, é algo que de fato demonstra o nível de recepção pela população das medidas tomadas recentemente pelo Putin, na sequência também a Rússia fechando acordo com o Talibã para a venda de grãos, gasolina, diesel e por aí vai. Isso nem mostra o nível do isolamento global que eles estão passando nesse momento, que eu acho que justamente mostra, dá uma clareza aí de que não está, provavelmente, uma situação tranquila para eles ficarem naquele posicionamento ali de combate. Falando de ativos que não estão no portfólio, a Gafisa caindo forte depois do anúncio do follow-on, que deve diluir consideravelmente os investidores que estão lá dentro, é mais uma situação dessa que a gente vê, de follow-on feito no desespero, por necessidade, justamente, que acaba afetando negativamente os investidores. A empresa Indiana Blade, acertando pedido de 200 VTOLs da IVE, por que eu coloco um pedido de 200 VTOLs daqueles carros voadores elétricos aqui? Porque cada um desses que viabiliza ali para a IVE, como pedido efetivo, firme, a gente tem, na verdade, mais um demonstrativo da viabilidade do projeto, que mostra a IVE indo em uma direção positiva, e a gente tem acompanhado o andamento disso há algum tempo. O Cubo, isso aqui eu comentei, acho que, na segunda-feira, na live do Itaú, mais que dobrando durante a pandemia, atraindo startups do exterior, e a gente viu, justamente, inúmeras vezes, aqui há bastante tempo no canal, que eu acompanho isso, da questão de a gente ter ali operações, empresas de grande porte, com algum nível de incubadora de startup para, justamente, potencializar essas novas ferramentas entrando nas operações. O Itaú foi um dos que fez de forma mais agressiva ali, que é bem positivo. Indo aos ativos do portfólio, Neos Energia e Prumo assinando o contrato, acordo, para desenvolvimento de hidrogênio verde, que é bem positivo, a gente já tinha comentado antes, que estava sob sondagem e tal, a matéria aqui embaixo. A Melning fechando parceria com corporadoras para projeto em Porto Alegre e Curitiba. Curitiba é uma expansão para a gente ali que está muito focado no mercado de Porto Alegre e região metropolitana. Aqui, se não me engano, o valor estimado é de R$ 600 milhões para começo, para inicial. A Fleury adquirindo o Retina Clinic, R$ 21 milhões, nada que seja gritante ali ou muito relevante da operação. E a Hermia Pardini com a CSV Central, outra de R$ 17,8 milhões, também não muito relevante, mas que a senhora Hermia Pardini não está no portfólio. Isso está em processo de compra pela Fleury. Então, tudo que ela comprar ou fizer nesse meio tempo, a gente acaba engolindo para dentro da operação, dando aquilo ali, tendo a continuidade daquilo ali. Desculpe pela tosse. Passando para os podcasts, a gente vê o preço de fertilizante recuando agressivamente e a relação de troca melhorando consideravelmente. O podcast aqui, pelo Notícias Agrícolas, é algo que eu vejo como relevante, porque durante um bom tempo foi vendido, como era o apocalipse, o fim do mundo, e a gente está vendo novamente mais um ponto que arrefece, que não era o fim do mundo, que não ia acabar com o Brasil nem nada disso. Então, é interessante aqui ver. O The Daily, do New York Times, com a história da revolta iraniana das mulheres pela morte de uma menina lá de 21 anos, 22 anos, se não me engano, que foi levada pela força policial de moralidade lá do país e acabou morrendo no transporte, acabou morrendo por causa do transporte a princípio. E aí, justamente, gerou o uprising, gerou uma agressividade, uma revolta das mulheres iranianas em prol do direito de uso, direito de uso ou não do hijab, do lenço na cabeça. Ainda se achei bem relevante, é uma coisa bem interessante, estou na torcida para elas e espero que elas consigam. De qualquer forma, é mais uma parte do mundo que eu vejo como relevante. O The Daily também, justamente com aquela história que foi comentada, da história de um dos possíveis reservistas lá na Rússia, a história dele comentando com a jornalista todo o processo até que ele conseguiu fugir. Se não me engano, para o Tocomenistão, não consigo ver aqui. Não, não consigo ver aqui. Mas na história aqui, justamente, ele explica tudo isso, é bem interessante. O PBS News Hour, com as últimas questões ali, comentando justamente a fuga massiva de russos da Rússia. E aí, um pouco mais aqui com uma versão mais fazendo menos aquela parte de pegar a história de uma pessoa ali do The Daily, mas mais justamente reportando os fatos que estão acontecendo ali, a visão mais geral da coisa, bem relevante. O The Prince, que saiu a série toda, falando em oito episódios da história de formação do início até o momento atual do Xi Jinping, acho que é muito relevante para justamente ter uma compreensão maior do que motiva, do que incentiva um ator muito relevante globalmente, que é o Bikan, justamente quem tem maior relevância na China nesse momento. E na sequência, o Wong investiga justamente falando da matéria, o nome da série A Vida Secreta do Jair, na segunda temporada já eu devorei a primeira correndo, que também fala a fundo ali com bastante documentação de um ator político que para a gente é muito relevante, que é o presidente atual da República e que pode vir a ser reeleito. Então, acho que é relevante, acho que vale a pena ver isso aqui em português, assim, flui, sabe? Muito bem feito, muito bem documentado e muito interessante, dado que fala justamente do presidente da República atual. Por hoje ficamos por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa Paira como é um detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Insta de modo que eu não preciso falar e posso estar entupido e atender vocês de qualquer forma. A gente continua aí, possivelmente com a análise amanhã, no Movimentos da Semana Domingo. Votem! E a gente deve ter aí grande, a parte mais relevante, essa semana toda deve ser justamente o resultado da eleição, que sai no domingo graças às urnas eletrônicas, são completamente seguras. Me admira ter que falar isso 10, 15 vezes, mas é importante sempre relembrar. Beijo a todo mundo e até amanhã. Valeu, galera!